Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a minha farofa, que tem uma seguidora que me pediu pra me mostrar o passo a passo como fazer. Daí eu vou mostrar aqui pra vocês, só que pra fazer essa farofa, primeiro tem que fazer os ingredientes que é tipo as coisas que é carne, então tipo o bacon e a linguiça por primeiro, e se você for por carne seca também, é primeiro do que todos, mas no meu caso eu vou fazer só com bacon e linguiça, tá bom? É a linguiça calabresa que eu uso. Aí eu vou mostrar pra vocês como que faz, ela fica muito deliciosa, faz muito tempo que eu faço essa farofa e ela é gostosa pra acompanhar com comida, mas principalmente pra churrasco e linguiça assada, é uma delícia, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Eu fiz ela na semana passada e essa semana eu fiz de novo, eu gosto de fazer em dia de feriado assim, porque é um prato que dá muito apetite pra comer, tá bom? Então bora lá pra nós ver, mas antes eu quero pedir pra vocês, se você não é inscrito no meu canal e chegou aqui pela primeira vez, se inscreve no meu canal pra me ajudar, deixa o seu joinha e compartilha o vídeo com os teus amigos pra me ajudar, eu vou ficar muito agradecida e o meu muito obrigado de coração por todos vocês que já me seguem, tá bom? Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. Primeiro eu coloquei o beijo na panela, tá bom? O beijo primeiro. Ó, agora vão esperar ele fritar bem, já eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, pessoal, o beijo já tá bom, eu vou jogar a linguiça aqui, tá bom? Então, peraí, vou pegar lá, tem vez que dá bastante gordura, tem vez que dá pouco, porque aqui tem mais parte carnuda que gordura. Agora eu vou pôr a linguiça aqui. Ó, pessoal, nesse ponto aqui tá bom, ó, soltou um pouco de gordura, se ele soltar bastante gordura, que tem vez que o beijo solta bastante gordura. Se ele soltar pouco, igual aqui, pode fazer com essa mesma gordura, só que se juntar bastante tem que tirar um pouco, no caso aqui eu não vou tirar porque deu pouca gordura, tinha mais carne no beijo do que toicinha. Então agora eu já vou jogar os outros ingredientes aqui. Aqui eu joguei os demais ingredientes, pimentão, cebola, cenoura, azeitona. Cebola tem aqui, de onde já ficou ou tem que pôr ainda? Ah, não, a cebola tem que pôr ainda. Eu vou pegar a cebola ainda, tá? Aqui só cenoura, pimentão e azeitona e... É, o pimentão verde, vermelho e amarelo. Aí, pessoal, coloquei a cebola, agora eu vou mexer aqui e abafar e deixar abafado aqui até murchar o pimentão. Tem pimentão bucic aqui também, que é a pimenta flor que eu falo. Que delícia que ficou, a carne ficou bem maciazinha, mas assado no papel alumínio, só que dá trabalho passar, depois tira o papel alumínio pra acabar de chegar, mas ficou muito maciozinha, bem gostosinha mesmo. Eu não mostrei antes porque eu venho tirar a comida por último, mas ficou deliciosa. Quer ver, eu vou pegar pra vocês verem que cortar. Ó, ficou bem molinho, ó. Ó. Ó, tá bem molinho, ó, que delícia. Agora eu não peguei nenhuma linguiça. Por que não pegou? Tá muito bom. Ó, gostoso. É só levantar e lá pegar. Ó, fica molinha, gente. Assado no alumínio, mas ficou quatro ar no fogo. Passa, agora que eu ponhei, mas era pra mim ter ponhado antes, não era já, era antes que eu ponhava. Aí agora eu coloquei aqui, vou dar uma mexidinha, esperar um pouquinho e vou jogar o ovo aqui já. Ó, agora eu ponho o ovo, mexo e já ponho a farinha. Ó, pessoal, agora eu já vou pôr a farinha e se a farinha for com pimenta, não precisa pôr pimenta, mas se a farinha for sem pimenta, você já põe pimenta ardida antes de terminar aqui, tá bom? Aí, tá pronta a farofa, agora eu vou pôr numa tigela e vou fazer o arroz. É isso aí, pessoal, é uma delícia, ó. Bem gostosinha. Pode fazer de farinha amarela também. Eu deixei dois pra hoje, porque é gostoso de comer, né? Só que a gente já comeu um, só que o outro que eu, que não é comi, não era dessa cor, aqui, mas ó, que cacho bonito. Eu achei bem baratinho, eu comprei batatinha, tomate e pimentão e a uva por R$8. Vendedor ambulante de rua, eu achei bonita ela. Eu lavei e deixei na geladeira, por isso que ela tá suadinha assim. É uma delícia. E aqui eu tô assando a linguiça, só que tá devagar aqui, né, Maís? Logo o marido levanta pra ajudar. E aí Tchau, tchau.